Que cara de susto, garoto. É que... é que... Eu sei, amnésia alcoólica. Não é pra menos, tivemos que te carregar pelos ombros. Onde eu tô? Na minha casa. Eu... eu dormi aqui. Qual a última coisa que você se lembra? Saí com meu amigo pra pegar a mulher, ele se deu bem, eu não, eu fui bebendo, bebendo... Só? Bom, a gente ouviu um escândalo no caixa, era você dizendo que não tinha consumido tudo aquilo, eu completei sua grana, porque o que tinha na sua carteira não dava. O motorista do roubalhinho trouxe a gente e você apagou no carro. Chegando aqui, você acordou bem mal. A gente fez uns telefonemas, chegou a ajuda, você comeu pizza, ficou bem melhor e... A noite foi muito boa, muito boa. Não. Foi ótimo. Gente, rolou... Não, 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 não me conta nada. Não quer? Deixa eu te contar. Não me conta nada. Consuelo, você foi incrível essa noite, a mulher mais completa com quem eu já fiquei. Você também gostoso. E você, espinha? Não me conta nada, não me conta nada. Que bobagem é essa, garoto? Você é jovem, solteiro, não deve nada a ninguém. Gente, vocês podem simplesmente respeitar meu pedido e não me contar nada. Oi, fiz muito barulho quando acordei pra tomar banho, espinha. Suelen? Ah, não, não tá lembrado. Roubalhinho e Consuelo me ligaram. Como eu achava que te devia uma, e aqui tem champanhe da melhor e ar-condicionado, vim cuidar de você enquanto eles namoravam. Cuidar de mim? Bom, no fim, a gente acabou cuidando um do outro. Suelen, vamos mudar de assunto, espinha pediu pra não contar nada. É, pensando bem coisa ruim, não ia gostar desse meu gesto de caridade. Abafa. Não, não, conta tudo, conta tudo. Eu, hein? Garoto louco. Eu vou parar de beber, que desperdício eu não me lembrar de nada. Tá, mas se você não bebesse, não teria parado aqui. A vida não é justa. A vida não é justa.